Aniceto, morto em 69 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas sua morte se deu em 69 d.C. Aniceto foi o líder de uma tentativa de antirromana de revolta na Colquida em 69 d.C. Anteriormente um escravo liberto do rei Marco Antônio Polemão Pitodoro, Aniceto comandou a frota real até Polemonia, convertido em uma província romana sob o imperador Nero em 63. Durante a guerra civil seguinte à morte de Nero, Aniceto se aliou a Vitélio e liderou uma insurreição geral contra Vespasiana em Trapeso e Colquida. Os rebeldes destruíram a frota romana, Classis Pontica, em um ataque repentino em Trapeso e, em seguida, entraram na pirataria usando um tipo de barco conhecido como Câmaras. De acordo com Deuudes, este Aniceto seria o mesmo Aniceto feito da frota pretoriana de Mizeno. A Câmaras